Só lembrando, esse não é um canal oficial do Laude Corinda. Mas calma aí, como é que eu vou roubar a casa algemado? Ah é mano, você tá algemado, só se o Puma conseguir morder isso aí. Faz a boa Puma, morde aqui, Laile pra caraca. Laile mil vezes, salve daço. Por que que o Puma sempre cai desse carro igual uma maria mole, velho? Eu não consigo nem sair do carro. Vamos tirar o daqui. Ih caralho, tô achando que... Ih o Puma foi... Ih o Puma fugiu mano. Ah, ele deixou na mão. Caralho. Será que a gente consegue fazer um chamado pro policial te desalgemar? Mas o que que a gente vai falar? Olha ali ó. Aí ó, fala dele. Boa Puma! Fez a boa. Vai lá, rouba lá. Na hora que vier a polícia eu falo. Polícia. Tu sabe dirigir Puma? Oxi, cadê o Puma? Acho que é, não tô na rádio, peraí. Mano, eu já passei isso aqui umas 25 vezes e volta pra mim, velho. E aí? Oxi. Entendi nada. A casa aqui tá aberta. Você tem que invadir aí né, a residência. Não, não é possível. Amassou, caralho. Esse moleque é bom. Aí Puma, tu sabe dirigir? Como que nós vamos saber se você sabe dirigir né? Se você sabe dirigir, você entra no P1. Se você não sabe dirigir, você entra no P2, no P3 e no P4. E aí? E aí? Barulho de polícia, barulho de polícia, barulho de polícia. Barulho de polícia, barulho de polícia. Fica aí, fica aí, fica aí. Barulho de polícia só, mas pode roubar. Se ela armar a polícia aí, você me fala, vai aparecer pra você. Beleza. Barulho de polícia, barulho de polícia. Barulho de polícia, barulho de polícia. Quer tentar ir no drive? Sabe. Barulho de polícia, barulho de polícia, barulho de polícia. Tá suave aqui, tá limpo. Lembrando, depois que você rouba um lugar, você tem que ir andando pra outro lugar, pra você continuar roubando, tá ligado? Vai ter uns pontos aí que você consegue roubar. Tipo, no banheiro, num quarto, na sala, na cozinha. Vai ter os lugares aí. Se você roubar um lugar, você não consegue roubar ele de novo, entendeu? Deus tem que ir trocando. Sem polícia aqui, por enquanto. Os itens mais raros que você pode encontrar dentro de uma casa é uma lockpick, uma arma que é raríssimo, uma munição que é raríssima, uma maconha que é raríssima, essas paradas assim. De resto, é besteira. Ok. Tá ali um pouquinho ainda. Tu vo abre. O rapaz tinha arma? O rapaz tinha... Nossa, o rapaz tinha falado que tinha conseguido uma arma, mano Por que que a gente... Por que que o rapaz saiu correndo, mano? Por que que a polícia tá vindo? Corro ou não? Não, tá sem sirene aqui, tá de boa Polícia, chegou! Polícia, chegou! Mete pra ele, mete pra ele, mete pra ele Na hora que você sair da casa, você tem que correr direto Ele vai entrar, ele vai entrar, ele vai entrar Sai, 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 sai Amassou, amassou, amassou Entrou? Fui, vai, vai, corre Tu não vai fazer isso Não Corre, corre Corre Parecer meus filhos se escondendo Corre Aí não Amassou, amassou eles Ninguém, ninguém Tá bem demais Aqui já foi Já foi, já foi? Já foi Não é possível, já foi Passamos Amassei, mano Amassou tudo, amassou muito É, amassou muito O cara não durou nem dois minutos, mano Olha ele lá em cima procurando Aham, eu acho que ele ficou tão espantado ali na... Quando tu escondeu ali na árvore Que tu deixou ele meio tonto Pô, mano, acho que a gente perdeu a arma do Apá, véi Apá tá vindo com arma? Acho que na hora que ele fez o Urru Eu acho que ele tinha falado que tinha conseguido algo muito foda Como é que eu vejo que eu consegui? Você vai lá no Aspen de novo E aí você vai ver aí na sua... Na sua Paradex aí Aí não, pô Roubei uma banana com camisinha Que é pra tu? Mano, pode ficar Isso aí é... Depois você consegue vender isso por mais de 10 mil reais, mano É raríssimo isso aí Dois joysticks, dois controle Três rádios de pilha Ah, se ferrar Mano, isso aí no bombado não deve valer nada, véi E três camisinhas, eu acho Aí não, pô A vida do crime não tá compensando, mano Não é possível Mano Sabe o que nós podemos fazer depois? Você já trocou um tiro na sua vida? Ah Já Depois nós podíamos tentar roubar uma loja, hein, mano Tô dentro, tô dentro Aí é trocação de tiro? Trocação de tiro intensa Roubou, passou Fatiou Bora, bora O foda é que a gente precisa de muita coisa Arma, munição Contato de quem vai ter isso É Isso aí, com certeza Ih, consegui Já entra no P1 Tá Tchau 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 Amém. Tá me ouvindo? Positivo. Pra paz aí. Vou tá calmo. Polícia foi acionada. Cadê, mano? Eita! Que toque de chapada, hein, pai? Tô metendo o pé. Se a polícia tiver chegada aí, você fala. Não, não, não. Tá de burro aqui ainda. Tô escutando nem sirene nem nada. Então falta essa salinha aqui. Chegou! Ah, mano. Limite de peso excedido, velho. Como assim, mano? Mano, eu tenho certeza que eu poderia ter conseguido algo muito foda aqui, mas tô com limite de peso excedido. mete o pé. Curva acentuada à esquerda. muito acentuada à esquerda. Muito acentuada à esquerda. E aí, já tirou de sinal. Bateu, 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 bateu. Ele bateu, ele bateu. Tá vindo chutado lá atrás. Tá, acompanhou de novo. Mano, minha bateria do negócio aqui, não tô te ouvindo, mas tô rindo. E aí, Oxi. Bateu no busão, ele bateu no busão. Ele não tá me escutando. Mano, Mano, ele é muito ruim. Se você conseguisse começar a dobrar aqui, você já tinha dado fuga. Tá, isso não tava nos planos. Pois. Mano, ele é bração, hein, velho. Dá pra dar fuga. O ping dele deve tá uma beleza, mano. Pior que tá, mesmo. Lá o ping deve bater uns 300, 400, hein. É isso aí. Amassou ele, amassou ele, amassou ele. Caralho! Só ir virando. Boa. Cê já vai virando. Cê já deu fuga, cê sabe, né. Só tem que saber por onde cê... Mano, o que que será que o policial molho matou o cara? Deu fuga. Boa. Tudo planejado. Essa foi a fuga mais bonita e limpa que eu já vi em toda a minha vida. O Puma deve tá de cara também. Conseguimos ou não? Ué, cê amassou, mano. Amassei, né? Quase que cê ainda volta nele ainda, mano. Eu voltei e ele tava parado aí. Eu acho que ou o cara tava sem cinto ou ele foi pro caralho mesmo. Ah, razal dele. Esquece, filho. Tamo voando, troca. O rapá mandou a localização. Cadê? Vamos lá pegar ele. Ei, roubou alguma coisa boa ou não? Mano, não roubei porque eu tô com limite de peso excedido, velho. Nem quero essas paradas aqui. Pega aí, Puma. É sua. Pelo bom serviço que cê anda fazendo. Hum... Hum... Coop foi de F. Foi não. É porque no banco da frente ele ficou disfarçado. Olha lá como é que ele tá. Tô sem VIP, tô não? Eu comprei VIP por muito tempo e não? Tá na cadeia. Ele foi preso mesmo então? Foi preso, mano. Foi preso, mano. Tá na cadeia. PJL pro mano... Liberdade vai cantar. Lili vai cantar, filho. PJL pro mano... Galera, olha o Puma aqui, ó. Olha ele ali, ó. Mano, isso porque você não conheceu o norte ainda da cidade que tem umas paradinhas e depois quando você abrir aí seu GPS você vai ver que tem Detroit. É outra cidade paralela aqui, mano. Pau quebra pro lado de lá também. Mas dá pra ir de carro é isso ou não? Só nadando. É bem longe. Ah... Entendi. Vamos esse Drift. Nossa. O gato até miou. Muito bem, nota 2. Direitoca, direitoca. Era pra ele tá aqui, né? Eu entro ou não? Ixi, se Puma pulou eu vou pular também. Tenta entrar aí só pra ver o que acontece. Não tá preso não adiante não. Vai lá, pode ir, pode ir. Certeza? Certeza, certeza. Pode confiar. Ué, mas o... Fala aí, rapá. Pô, rapá, muito burro. Por que que você saiu do carro, mano? E aí, pensa... Pô, deu molinho. Deu molinho. Cê tinha feito apão ainda, significa que cê tinha coisa boa, né? Cê tinha feito apão ainda, significa que cê tinha coisa boa, né? É, é, é. Perdeu tudo, já era. Pô, deu molinho. Calma, calma Ainda bem que a gente tem um motorista de qualidade aqui que tá guiando a tropa Calma, fica tranquilo Aí voltamos Puta merda, o APA pegou a arma, mano Naquela casa Pegou? Aham, tô traduzindo aqui a mensagem que ele tá mandando Mano, se você tinha arma Por que que você não continuou dentro do carro e a gente conseguiu dar fuga com menos de 2 minutos depois que você saiu, velho? Carai, fiquei com fome com sede do nada Ah, parei, parei Fiquei com fome com sede, fiquei todo fudido Mas aí ele perdeu as armas, né? Perdeu, foi preso Ele achou que o carro tinha parado de funcionar Do nada Porque na hora que ele freou O carro para de funcionar depois que você bate forte É só você ligar de novo Ele entrou em desespero, soltou um APA e saiu correndo Deixou nós na merda ainda Porra, eu quase apei com ele Tá poeta, o Pipo saiu, foi algemado, conseguiu voltar pra dentro do carro ainda Eu tô indo no lugar certo aqui? Mano, eu não sei nem pra onde você tá indo Ué Marquei, mas tá certo Ah, aí Mano, mas eu tinha ficado com fome com sede do nada Eu não tava com... Com quase fome com sede não Mano, então vamos marcar... Ô APA, você sabe trocar tiro também? Se bem que você falou que sabia dirigir e não sabia dirigir porra nenhuma É verdade, não dá pra confiar na APA nenhum APA, já tá de dois papos Se explica aí APA, caralho APA, caralho APA, caralho APA, caralho Diz ele que tem a mira Aaaaaaah, que é mesmo APUMPUM APUMPUM APA, caralho APA, caralho Mano, você tá sabendo que o seu drift tá uma merda, né? Não precisa ir na marcação, não. É só você ir no... Deixa eu ver o que dá pra fazer agora. Dá pra nós ir na praça ali. Um dia consistente de muitas coisas pra serem feitos. Praça é direita, depois direita, e agora reto. Meu Deus, nem pare, nem pare. Foi mal, pumba, foi mal. Fica tranquilo. Aqui é a praça. Tá pronto. A praça é o lugar onde mais se concentra randolas na cidade. Tranca esse carro. Vou falar que a gente não tem chave pra trancar o carro. Nossa, não faz sentido. Aqui é onde inicia e termina tudo que é jornada. A famosa praça. Vou comprar a câmera. Bora lá, pá. Apera, apera. Caralho, ele fez a onça de puta, mano. Cuidado aí. Ô, 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 ô. Nossa, mano, olha aí. Pela primeira vez eu vi... Desce do carro. Pela primeira vez eu vi o... O Puma ser feito de puta, né? Caralho, é um rato. Ô, cara... Não, mochim, mochim. Essa é uma onça. Caralho, viadão, é uma onça, mano. Erra o bigode. Desce do carro dos caras aí, Erra o bigode. Desce do carro dos caras aí, Erra o bigode. Desce do carro dos caras aí, Erra o bigode. Não, não, deixa ele aí. Tá pagando, hein. Vamos ali, epa. E aí, vocês vão levar o Erra o bigode? Não, não, acho que ele nem tá aqui pra valer a verdade. Erra o bigode, os caras vaginam a tua maldade aí, Erra o bigode. Cadê o Erra o bigode? Ele nem tá aqui. Ele foi embora. Cadê o Birudinho? Ele foi embora. Ah, acho que ele foi embora. Ele sumiu, velho. Ah, é. Foi pra casa. Acho que ele foi... Ele foi pra casa. Casa de caralho. Ele simplesmente saiu. Ai, caralho. Comprou um cumbi de cria, né, pá? Papai, papai. Cara, é foda, mochim. E aí, cara, é foda, mochim. O que eu chamei? Ela mesmo, velho? Chamei ela de... De que que eu chamei ela? Maite, maite. Boa, pá. É, vou ter que ficar, né? Senão o carro vai ser roubado. Ih, o carro tá trancado já. Estouro. Ixi, a perna da puma. Que isso? Tá atropelada. Caralho, tigrão, velho. Valeu, irmão. Ué, por onde é que entra, velho? Ai, pelo... Poxa, essa pantera aí. Famosa onça pintuda. Ô, louco. Ô, Luiz. Eu nem tô com fome com sede, velho. Ai, ô, puma. Tô achando que eu vou batizar, hein. Dá pra nós comprar umas loki também e comprar umas... Umas... Umas paradex ali, né, mano? O que vocês acham? Mano, já era, velho. Acho que a gente tem que aposentar o meme já. Acho que chegou o momento de aposentar o meme, velho. Galera, aqui é F. Um meme que sempre foi muito engraçado. Sempre gostei, sempre me diverti. Mas atualmente já não tá sendo mais minha cara, tá ligado? Então, hoje, o que dia é... 22 do 2. É o dia oficial da aposentadoria do meme. Espero que vocês entendam. Esse aí não tá dando... Não tá do jeito que eu imaginava mais, não, pô. Olha lá, ele tá ali ainda. Vai ficar mais feio ainda pra mim. Tenho uma ideia. Cuide F8 kit. GG por hoje, né? Tchau.